Olá, estudantes da EJA. Eu sou a professora Raia Zaneve, sou professora de História e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre leitura. Nossa aula, o nosso encontro, o nosso momento de hoje é sobre a importância da leitura e autores que a gente pode estar destacando como referência de leitura na nossa vida. Eu falei autores, porque eu estou considerando que cada um de vocês que estão aí me vendo e ouvindo nesse momento tem os seus autores e autoras. Eu hoje estou trazendo apenas uma resposta para vocês. Hoje, dia 23 de abril, é considerado dia do livro. E nesse dia do livro, a coordenação da EJA organizou esse momento para a gente falar sobre a importância da leitura na vida de cada um e de cada uma de vocês, de cada um de nós. Ok? Então, nesse dia do livro, nós trazemos uma autora importantíssima, que é a escritora Carolina Maria de Jesus. E a gente começa o encontro de hoje com uma frase super interessante de Carolina Maria de Jesus. E a frase diz o seguinte, quem não tem amigo, mas tem um livro, tem uma estrada. Porque o livro faz a gente viajar. A gente constrói projetos, sabe? A gente planeja a vida da gente, de quem está perto da gente, a partir de leituras que a gente faz. A gente se descobre pela leitura. Então, quando ela diz assim, quem não tem amigo, mas tem um livro, tem uma estrada, ela está dizendo que o livro, que a leitura abre possibilidade, abre caminhos. A estrada é a metáfora, é a palavra de sentido figurado que ela traz para dizer. A leitura te dá empoderamento e te faz compreender o mundo. Compreendendo o mundo, você abre portas e segue caminhando com segurança, tá certo? Aí você pode sair do outro lado e dizer assim, eu não tenho tempo de ler. Eu não gosto de ler. Não, o mundo gosta do que é bom. Faltou a oportunidade de ser despertado para isso. Faltou encontrar um escritor, uma escritora que lhe conferisse identidade, que lhe chamasse a atenção. Como assim? Se ela pode, eu também posso, porque ela tem a vida que eu tenho, ou parecida, ela tinha a vida parecida com a mim, e eu não posso. Então, assim, todo mundo gosta do que é bom e não é bom. Então, quando você diz, eu não gosto, é porque você ainda não encontrou que esse escritor, esse escritor, esse momento que tivesse, sabe? Aquele suspiro forte. Hoje, eu estou feliz com a frase que eu li lá no fundo da boleia do caminhão, né? Da carroceria do caminhão, que se fala, né? Na boleia, tem uma coisa que está por aí, a gente vê na carroceria. Eu li uma frase que me deixou feliz, que me fez pensar, que me fez vir. Eu li uma frase no outdoor que eu passei na rua, eu li uma frase no livro que eu abri para ler, e na primeira página, de qualquer maneira, você está lendo. Leitura encodera, leitura te faz dialogar consigo mesmo e com os outros, tá certo? Então, nesse dia do livro, eu desejo uma boa leitura para você, da sua vida, do mundo e dos livros que a gente te apresentar no dia a dia, na sua vida escolar, e depois desses que a gente te apresentar, aqueles que você vai buscar com a gente, tá certo? Então, eu disse para vocês que eu estou trazendo uma escritora importante, que é Carolina Maria de Jesus. E ela, que tinha uma vida muito dura, muito difícil, e quando ela começou a escrever, ela pensou, podem até esquecer as palavras que eu disse, podem até esquecer o movimento que eu fiz, empurrando o carrinho que eu coletava, o lixo, o papel, o material para reciclar. Pode esquecer tudo isso. Mas, ninguém vai apagar as palavras que eu escrevi. Então, isso ninguém vai esquecer. Que legal, tá vendo? Então, ela sabia o poder da leitura e da escrita. Ela gostava de ler e gostava também de escrever. Então, como é forte, ninguém vai apagar as palavras que eu escrevi. Muito bem, quem é esta mulher? Carolina Maria de Jesus. E a gente traz para os estudantes da ELA. Este momento de estudo virtual de hoje. Carolina Maria de Jesus é essa mulher que nasceu lá em Sacramento, em Minas Gerais. Sacramento é tipo uma cidade pequena, para a época. Como se a gente pensasse assim, feira de Santana, que está dentro do estado da Bahia. Então, Sacramento estava dentro do estado de Minas Gerais. E é de lá que vem Carolina. De uma família muito humilde, como a de muitos de nós. Minas e de vocês que estão aí, eu nos ouvi. A mãe dela lavava roupa, era diarista, empregada doméstica, fazia vários tipos de trabalho, que a gente chama hoje de bico. E ela conheceu uma senhora, que ela começou a lavar roupa. E essa senhora se encantou com Carolina Maria de Jesus. E disse, essa menina já sabe ler? E a mãe respondeu que não. Então, essa senhora leva Carolina Maria de Jesus para uma escola, a escola Alain Carvete, lá em Minas Gerais. E Carolina aprende a ler. Ela leva dois anos, dois anos e meio, dentro da escola. E ela aprendeu. Este foi o estudo que Carolina Maria de Jesus teve. Só que ela estudou. Além do que ela se tornou uma autodidata, ela gostava de ler e ela foi conhecendo outras coisas. Olha o que a leitura faz com a gente. Mesmo sem ter tido acesso à escola por mais tempo, como deveria, que deve ser um direito de todos os nomes. Ela começou a ler outras coisas, na medida que ela aprendeu a ler naqueles dois anos na escola. Então, quem era a mãe de Carolina Maria de Jesus? Essa mulher, diarista, estadora de serviços, era empregada doméstica, lavanteira, trabalhadora rural. como muitas de vocês, que são estudantes da EJA, como muitas das nossas mães, das nossas tias, que trabalharam a vida toda. E, às vezes, ainda trabalham como empregada doméstica, não é? Na cidade de capital. É interessante que a gente pense que a história de Carolina Maria de Jesus não é uma história distante, é uma história de todos nós, não é? Pelo contrário, a história é muito próxima, não é? Então, Carolina Maria de Jesus e a sua mãe foram acusadas de roubo determinada época, mulheres negras, não é? E o preconceito sempre foi uma realidade no outro país, o preconceito racial, vários preconceitos, nesse caso, em especial, ou racial. E, sumiu o dinheiro, a acusação acabou pesando sobre elas, não é? Elas foram acusadas de ter roubado aquele dinheiro. O resultado foi para a casa dele, a mãe, a família, quebrou o gasto, uma coisa triste, mas, se descobriu, encontrou esse dinheiro e se percebeu que não foram elas que pegaram. Óbvio que não é, elas são trabalhadoras, são mesmas, as mesmas, mas pesou sobre elas, a possibilidade de ter roubado o dinheiro apenas que elas eram mesmas, não é? Então, aquilo deu um desgosto muito grande à mãe de Carolina, à Carolina, à tristeza, já pensou você ser acusado de ter feito algo que você não fez. quantos de nós, quantos de nós, quantas de nós não passamos por isso? Ser acusado de coisas que não fizemos, que não dissemos e que nem apeditamos, não é? E com isso, dói profundamente. Então, elas pensaram em sair daquela cidade, né? Mas isso é mais prazer. É interessante a gente lembrar que quando Carolina estava na escola, muitos dos dias, a grande maioria absoluta era de estudantes de pele clara. Dando conta, foi aquela senhora que a mãe dela lavava a roupa, né? Uma freguesa, como se dizia, que levou ela pra sua escola, bancou esse estudo dela durante dois anos de anos de dia, aproximadamente. Na escola, diziam que ela estava querendo ler para fazer feitiçaria, porque para ler era para fazer feitiço. imagina isso. E não tinha nada disso. Olha só, acusada de roubo, acusada de feitiçaria, eles poderiam ler e não era para fazer feitiçaria, mas a Carolina era para fazer. Imagina isso. Então, essas decepções todas fazem com que elas tentem se mudar e vai para São Paulo. Quantos de nós, da minha família, da sua família que está aí nos ouvindo, não já viveu essa realidade de ter parentes indo embora para São Paulo, não é? Ganhar a vida, às vezes, nunca mais volta a casa, então leva anos e anos para vir, outros, como dizia minha avó, que está só em caixão, não é? E o próprio Luiz Gonzaga, que é um nordestino, daqueles que nos representam muito na música, ele já cantou um dia. Nós vamos a São Paulo que a coisa tá feia, por terra da leia nós vamos andar. E aí ele conta a saga do nordeste indo para São Paulo. Na verdade, de diversos pobres, de diversos regiões, que entendiam São Paulo como o grande centro das grandes oportunidades. Queria ter o grande centro, mas nem o centro das grandes oportunidades. Então, isso foi a vida da São Paulo. E lá, depois de um tempo, a mãe de Carolina volta, ela também, e a mãe dizia para ela vai embora, quando a mãe ficou muito quente, muito quente mesmo, a mãe dizia para ela ir embora, não volte mais aqui, porque a mãe sabia do sofrimento que ele vê naquele lugar. Então, depois que a mãe morre, ela vai para São Paulo mesmo e lá, ela vai trabalhar com serviço geral, vai trabalhar uma conta da casa de um pericórdão, um hospital, vai ser empregada doméstica, vai ser empregada de lixo e depois se torna a grande escritora internacional. Olha o que a Pró botou aí, ela tinha um gosto seleto. O que é um gosto seleto? Um gosto especial. Ela selecionava as coisas que ela queria, que ela podia fazer ou não e selecionava bem com bastante critério. então, ela, de catadora de lixo, de empregada doméstica, da pessoa que trabalhava com serviço geral, ela mandou esse pedido. Ou seja, quando ela estava na conta casa, que ela engravidou, não podia mais, que ela mandou ter um pedido, e isso, enfim, ela vai parar na cavela, na cavela, chamada cavela de Canibé, região de São Paulo, e ela vai ser descoberta quando essa favela vai passar por uma reforma, etc. Mas ela lutou muito antes de ser entre asca descoberta coronaventas, não é que ela não conhecia na época, mas ela buscava nos circos, ela buscava nos teatros, ela buscava em todo lugar alguém que gostasse que quisesse ler os textos dela. Ela lia muito e ela buscava, buscava porque ela sabia a importância da leitura, ela queria que outras pessoas lessem o material que ela estava apresentando. E que coisa linda que a leitura faz. Não só ela, Moé, se beneficiava da leitura porque ela sentia prazer nisso, mas ela queria oferecer prazer às pessoas que liam o que ela escrevia. A leitura abre caminho, a leitura empodera, e Carolina Maria de Gedi sabia de falar disso no dia do livro, é muito importante porque é uma escritora, uma intelectual, uma negra que saiu da pantera, que ganhou o mundo e que a gente pode estar citando no dia da leitura. Não é apenas o homem, não é apenas o branco, não é apenas o rico, qualquer um. Portanto, você estudante da EJA, você que é mulher, que é estudante da EJA, que é mãe, que é trabalhador, pode ser difícil, mas se você quiser, você também vai conseguir realizar o seu sonho, seja ele qual for, tá certo? Então, dizia Carolina em um dos seus escritos, poeta, em que medida? Por que vive triste assim? É que eu a acho bonita e você não gosta de mim. poeta, sua alma é nobre, é triste, porque o desgosta, amo-a, mas sou tão pobre, e dos pobres ninguém gosta. Ou seja, na poesia, ela já trazia a realidade que ela vivia. Olha que coisa interessante, quando ela está dizendo ninguém gosta, ela está dizendo a falta de oportunidade de que a sociedade dá para esses pobres, pretos, mulheres, periféricos, ela está falando disso. Isso é importante falar no dia do livro? É. Sabe por quê? Porque ela está fazendo uma denúncia, ela está dizendo que não existe justiça, que não existe igualdade. Quando ela diz isso, então ela está dispersando alguém para ajudá-la a lutar por justiça, por melhores condições de vida, por melhores dias, por igualdade. isso começa a partir de cada um. Então, você menina, você mulher, que é mãe, você homem, que é jovem, você que trabalha, você que não teve a oportunidade de ter acesso ao ensino regular anos atrás. Agora você tem a chance de virar o jogo, você tem a chance de mudar essa história. Entende? Eu trago aqui algumas fotos de Carolina. Olha o barraco onde ela morava viajante. Muito rápido, está fora. Na verdade, ela já construiu lá de todo tipo no papel, está certo? E ela vai na janela lendo, olha que coisa que dizia na cabeça, que nem nossas ancestrais, nossa folha, às vezes a gente lê, morto, antes de mim, mas a gente usa. e a Carolina está aí, olha como ela está adentrada, há um prazer, há uma concentração nessa leitura, vida dura, difícil, de muita fome, de muita dificuldade mesmo, né? De amores mal retorquidos e tal, mas a leitura era o bálsamo, era o encantamento, era a saída para a vida dela. Aí eu trago aqui do lado a capa de um filho que ninguém fala, por onde anda a felicidade? É muito bela, gente. Olha que pergunta, por onde anda, irmão? Por onde? Onde está a felicidade? Porque quando a gente lê o livro, a gente vê que ela está perguntando por onde anda a felicidade, mas o título da obra é Onde está a felicidade? Onde está? Isso denuncia o fato de que ela vivia momentos tristes e difíceis, que também puderam. Uma pessoa que tinha crescido, que às vezes não tinha o que comer, não podia estar de cá a cá, rindo o tempo todo, cheio de felicidade. Então, ela pergunta onde está a felicidade? E é na escrita, é na leitura que ela busca essa tal felicidade, né? Um outro livro super importante dela é Diário de Bitita. Bitita foi um apelido do que deram a ela quando ela era criança. Então, ela revista nesse livro Passagens da Vida Bela, inclusive a saída dela de Minas Gerais para São Paulo. Então, ela conta um pouco da sua trajetória nesse livro, que ela dá o nome de Diário de Bitita, homenageando a si própria com o apelido que recebeu da família. Agora, o livro, a leitura que encantou o mundo veio do livro Quarto de Despejo. Quarto de Despejo é fantástico, minha gente. Ela saía tratando papéis e outros materiais para reciclagem, porque era disso que ela vivia quando morava na família. ela empurrava um carro enorme, um carro de mão enorme, ela botou uma de lágrima e cavava com aquilo que tudo a gente vê aqui pelas ruas que ele cantando. E o livro estava com tanta fome que achava que não ia aguentar empurrar um carro cheio de lixo, que a gente chamaria, mas de papéis para reciclar, de material para reciclar. E quando ela encontrava um papelzinho, um livrinho, uma coisa assim, ela ia lendo um papelzinho branco limpo de um lado, o espeto do outro, ela aproveitava o lado que não estava o espeto e ela escreveu. O espeto e o que estava nessa peça dela em relação ao cotidiano, ao dia a dia, à vida dela? E quando a favela estava para ser destruída, reordem, e tal, o governo mandou um jornalista, um jornalista para procurar fazer um registro daquele lugar. E quando ele chega lá, ele descobre que existe uma catadora de papel, utiliza, de material reticulado, e que escrevia muito, ele disse, bom, então essa mulher talvez deve saber muita coisa daqui, eu vou chamar ela para me contar alguma coisa. Só que, ao invés de chamar a mulher para contar alguma coisa para ele, ele disse, nós, você nem que vai contar essa história. Então, ela organiza os papéis de um jornalista, tem muitos de papelzinho que ela escrevia, escrevia guardado, escrevia guardado, era só um papel lembrando, ela escrevia, escrevia coisas do dia a dia da vida, né? Na favela, na criação, na criação do Espírito e tal, e aí ela ia guardar, aí ele viu aquele monte lá, ela tinha um monte de papel todo escrito, então ela condensou isso aí, e ele disse, vamos tirar isso, vamos tirar aqui, vamos tirar aqui do outro, depois eu fiz algumas leituras, algumas leituras, eu soube, e eu soube que existem coisas que deveriam entrar no quarto de desprezo, que não entrou, e que dá outro livro. Então ele foi muito mais feliz, então o quarto de desprezo, o que esses jornalistas andaram, eu acho que era interessante, entendeu? Ele estava se relacionando e tal, enfim, então o quarto de desprezo, ele vai contar da dinâmica da sociedade brasileira. Carolina Maria de Jesus fez isso com a propriedade, não porque ela estava falando disso, olha a importância da leitura, meus amores, nesse dia do livro, a gente falar de uma mulher que escreveu a sua própria história. É diferente, Carolina, escrever sobre a favela de uma pessoa que veio de lá do sul do país ou de outro país e olhou a favela e escreveu sobre ela. As duas escreveram sobre o quê? Sobre a favela. Mas a forma de escrever vai ser diferente. Por quê? Porque cada uma fala de um lugar. Carolina falava do lugar de quem mora, de quem sentia, de quem vivia no corpo e na alma, as dificuldades de viver na favela. E a pessoa que vive longe do exterior do sul do país, ela vem olhar com um olhar de fora. Ela vê o que ela acha, ela não sente. Ela tem pressão. Carolina, ela sentia. Então, Carolina, uma coisa importante, nós temos outros escritores e escritoras no Brasil que têm isso também, que é o quê? É a mulher escrevendo a sua história. É a negra escrevendo a sua história. É a mulher da favela escrevendo a sua história. Você, estudante da ELA, escreva a sua história aí na área rural, escreva a sua história na periferia, escreva o seu diário. Um dia, quando Carolina escrevia naquele espetáculo de papel, porque ela não tinha dinheiro para comprar caderno, para comprar papel, para comprar... Ela não tinha dinheiro para nada disso, o dinheiro mandava para comer. E quando ela escrevia esses pedaços de papel, ela nunca imaginou que ia se tornar internacionalmente conhecida. Então, você, estudante da ELA, não é que você vai se tornar internacionalmente conhecido, mas você vai ter a alegria de perceber o seu registro, de ter a sua memória guardada através da escrita para quem vem depois de você, para a sua família, para os seus amigos. Isso é importante. Por quê? Quando a gente registra a nossa história, a gente demarca lugares, a gente conta a realidade a partir de um lugar que é de nossa vivência. Então, isso é importante. Então, o quarto de despejo encantou o mundo, porque lendo o quarto de despejo, a gente vê como a sociedade brasileira está organizada. com uma camada excluída numa pobreza enorme e a outra camada bem pequena no bem bom. O que são os filhos? O que são os donos do poder? O que são os autorepresentantes? Bom, se a equipe é ruim, óbvio que não. Está errado? Não. O que está errado é a forma injusta como a sociedade está organizada. Então, apenas aquele nasceu para fazer e viver na pobreza uma das outras oprimidas e acesso à saúde, à educação, à moradia. Isso está errado. Então, Carolina denuncia essa forma de organização que o Brasil estava em ter usado já naquele período. Entendeu? Então, é interessante a gente destacar que é justamente essa dinâmica de revelar o Brasil, de fotografar o Brasil através da escrita que Carolina se torna encantadora. As pessoas não entendam que país é esse. Então, ela chama de quarto de despejo a favela. Então, lá está tudo que o grande centro que a sala de estar não quer ver. Porque no quintal você joga tudo e você joga qualquer coisa. Ela fez essa análise, esse jogo de palavra. ela chamou do quarto de despejo a favela é o lugar onde está despejado porque a sociedade central não quer ver os donos do povo e não quer ver a elite e não quer ver. Então, faz uma denúncia da forma injusta como a sociedade brasileira está organizada. Então, esse livro está escrito em vários idiomas e ele deu à Carolina Maria de Jesus a oportunidade de mudar a vida dela definitivamente porque ela vai sair da favela no lugar onde ela mesmo construiu com as próprias mãos o seu barraco. Muitas mulheres alunas da Aérea muitas mulheres que a gente conhece amigas construindo a sua própria casa sozinha e diz com orgulho eu construí o meu barraco eu construí a minha casa. Carolina fez isso. E aí, quando ela fica internacionalmente desconhecida ela começa a ganhar um dinheirinho com esse livro quanto de despeso ela vai para uma casa de alvenaria ainda não era exatamente a casa que ela queria foi a casa que o Odário que era o jornalista que ajudou ela a publicar o livro e organizou toda essa produção esse homem descobriu essa casa e ela foi morando nessa casa mas era uma senhora casa não era exatamente ela queria mas era uma senhora casa e aí essa Carolina é uma mulher de mil facetas ela era muito muito versátil ela sabia muitas coisas ela lia ela escrevia ela cantava ela comprou ela era demais e ela era uma grande compositora e cantou uma voz belíssima essa é a capa do que se chamava de LP naquela época em que ela solta a voz santa lindamente no ritmo do período ela diz você chega de madrugada fazendo a rua fechar a velha além de não comprar nada ainda quebra os meus que acabem você vai embora que essa casa não é sua ou seja ela está contando a realidade que a grande maioria das mulheres viviam e muitas ainda vivem e aqui dá o seu rito de independência e diz assim eu preciso me respeitar ficar comigo me respeitando mas se é para esculhambar para quebrar tudo não faz apenas porque é preciso que homens e mulheres viviam se respeitando mutuamente harmoniosamente se ajudando mutuamente então ela dá esse direito de independência essa casa não é sua e então ela tem três filhos ela é uma mãe solo tem uma menina e dois meninos essa foto que ela está com o braço cruzado e o outro o terceiro menino menorzinho olha para a carinha dela veja que é uma foto bastante forte às vezes a mãe cruza o braço e olha para a cara do filho já disse tudo o filho já fica ali temendo enfim se bem que hoje não dá nem assim mas geralmente era assim os nossos pais nossos filhos olhou você já sabia o que eu queria dizer você já tomava o seu caminho o seu rumo enfim tomaria Carolina de Jesus foi mãe solo ela teve três filhos mas não se catou não viveu com ninguém mas ela tinha um gosto muito apurado afinado ouvia música clássica enquanto as colegas as vizinhas estavam apanhando na favela dos não vivos que chegavam bêbados ela simplesmente ouvia música clássica mas ela era tão apaixonada pela música que teve um período que tinha assim um momento de muitos fogos sabe na cavera e ela ficou com medo de roubar o único radinho que ela conseguiu contar na época aquilo para ela era assim sabe o maior empreendimento comprar um radinho ela conseguiu comprar e ela ia ouvir as duas muitas que ela queria então quando eu pôr essa onda de roubos ela pegou radinho ela enrolou todo botou um lugar onde ia fatalismo e levou para casa de uma conhecida fora da favela e mandou guardar por um período até que aquela onda passasse olha só que mulher interessante mas é isso enquanto as outras apanhavam ela estava ou ouvindo música boa ou escrevendo interessante que nós estamos falando dos anos trinta quarenta são as primeiras a primeira mensagem do passado e a maioria dos negros não sabia ler sabe mulher pior ainda que Carolina Maria de Jesus sabia ler e escrever imagina o que era isso dentro da favela muitas vizinhas muitas colegas morriam de inveja dela eles diziam coisas horríveis os homens também olhavam ela assim só porque ela era uma mulher que sabia ler e escrever imagina você e a gente sabe que essa realidade infelizmente ainda existe pode ser porque comprou um carro porque comprou um carro porque fez uma viagem então até Carolina contar pra gente né da da inveja que a vizinha tinha porque ela sabia ler porque ela não vivia poema de homem até falar isso é importante porque a gente vai pensar esse é um sentimento negativo então eu não posso ter inveja e eu não posso aceitar a inveja só tem aprendizados na leitura então o livro tudo isso eles nos fazem grandes conhecimentos inclusive aquele que tem um texto que você não gostou muito esse eu não quero saber que minha vida tá certo? então a escrita então vai ser o caminho ou o fator de superação da exclusão para Carolina Maria de Jesus né então a casa de alvenaria é uma outra grande obra que ela tem de fome de fome ela sabia falar muito bem e essa foto aí é um momento assim riquíssimo né muito interessante olha como ela tá toda linda gente ela amava colar e colares de pérola que combinavam colar e o brinco ela gostava demais disso todo mundo olha o que é bom é gente você não usa por quê? não pode você é pouco por algum razão religiosa sei lá o quê você mas enfim porque muito do mundo gosta sabe então ela assumia esse cabelo dela nunca deu nenhum produto então se aceitava e se achava uma pessoa maravilhosa e ela era a mesma segundo os relatos de quem a conheceu diz que ela tinha um alto e ver sabe nariz em pé agitinho falando mal e poxa e ela chameando seguindo a peita dela escrevendo cantando vivendo apesar de tudo que dizia então ela era uma mulher realmente acima da mente nesse encontro ela está com a grande escritora Clarice Lispector eu não preciso falar de Clarice Lispector tem obras maravilhosas traz histórias incríveis não é mas claro esse Lispector vai encontrar com Carolina nesse momento e você não tem ideia de como esse encontro foi narrado foi narrado de uma forma extremamente preconceituosa sabe o jornalista que narrou esse encontro que registrou esse encontro falou até do óculos de marca que Clarice é que pousava e disse que ela estava elegantíssima e tal e tal e ia ao lado da favelada que escreveu o grande diário da pobreza então ela também está linda e elegantíssima e ela não escreveu o grande ela não era a favelã que escreveu o grande diário da pobreza ela era uma intelectual que viveu na favela e que escreveu o livro a grande obra para a gente dizer isso ele está falando olha o que a leitura faz com os pais para a gente empodera faz a gente dizer o que precisa ser dito então você estudante da Eja você que é mãe que você estudava o que é pai que você estudava pense o caminho possível de mudança da realidade é a leitura e dizer isso no dia do livro é super importante olha só esse fragmento de um texto de Carolina Maria de Jesus ela diz depois de conhecer a humanidade suas perversidades suas ambições eu fui envelhecendo e perdendo as ilusões o que predomina é a maldade porque a bondade ninguém pratica a humanidade ambiciosa e gananciosa se quer ficar rica então ela está falando da questão do individualismo do egoísmo são situações que na verdade nos enfraquece nos divide nos desumaniza porque nós nos tornamos cada vez mais humanos ou humanizados quando nós nos juntamos aos outros que somos solidários e nos sensibilizamos com a dor com a fome com o suprimento e a gente se põe a ajudar isso nos humanizam então quando ela vem dizer isso ela está dizendo que está desafontada com a humanidade então nós também estamos vivendo um tempo de pandemia de muita dificuldade e a gente sabe que cada um de alguma forma pode estar dando contribuições a quem está passando por esses momentos difíceis nesses tempos de pandemia né muito bem aqui eu tenho duas fotos de Carolina interessante gente que muita gente sofreu ela com gentes porque veja que eu trouxe gentes e sem gentes também tá nessa primeira foto ela está pensativa né reflexiva e olha as moradias lá adiante ao sofrimento e nessa outra foto mesmo estando ainda neste lugar de muita tristeza de muita dificuldade ela tem um olhar forte altivo pra frente você não tem uma a se cair da cabada não tem ela é uma mulher altiva uma mulher que é predispada ensina o seu potencial e cada um de vocês e cada uma de vocês tem um potencial enorme que permite descobrir a sua capacidade criadora leitora escritora sabe cada um tem nós somos seres que tem um potencial criativo a gente precisa otimizar e fazer isso de forma muito positiva construindo o nosso dia a dia somando com os outros fatos que é bom e diminuindo e jogando por aquilo que não está sempre certo então ela diz depois de muito pensar a gente tem a ideia de que ela acabou chegando em dias assim animada ela que acreditou tanto na vida ela se animou de ver a situação dos outros aí qual é a missão que a gente tira disso é que carolinha chamou a atenção a gente reagir a isso não podemos causar a decisão na vida dos outros sendo ruim sendo pessoas negativas e ela diz cheguei à conclusão de que nós necessitamos perguntar nada a ninguém com o tempo com o decorrer do tempo vamos tomando conhecimento de tudo ou seja como foi que o fato aconteceu dona Maria você vai observando no entorno a própria pessoa independente de perguntar dona Maria você vai tomando conhecimento da vida mas isso é uma metáfora que ela utiliza para dizer que não existe uma resposta única em um determinado lugar uma determinada pessoa e as respostas são construídas com a observação que nós desenvolvemos desenvolvemos no nosso dia a dia na nossa caminhada e eu olho em volta eu olho tudo e eu vejo tudo é preciso fazer isso para a gente encontrar as respostas necessárias tá então nada de porque fulano diz não vamos ver fulano mas vamos ver o contexto vamos tirar as nossas conclusões né que Carolina era expert nisso e um dia depois de ter passado aquela primeira fase de sofrimento de dificuldade sabe de ter o aniversário do filho e ela dizia assim hoje é aniversário do meu filho não sei se terei o que lhe dá para comer imagina o sofrimento da mãe né às vezes ela estava a tumbar de tanta fome e às vezes o que ela conseguia ela levava para casa para os filhos e ficava sem comer porque mãe tem dessas coisas né mãe mesmo tem dessas coisas e lá depois ó gente é importante dizer o seguinte que ela levava na fazenda vivia essas tristezas geradas pela fome pela dificuldade pela explosão porque ela via como era que o outro lado da sociedade vivia mas isso não quer dizer que ela tinha uma alma triste não tinha não ela tinha uma altivez e uma alegria enorme tanto é que ela concunha todas as canções e cantava num ritmo animado a vida da comunidade a vida dela a vida do poca então toda a produção dela se inspirava na realidade de vida dela então assim se você que está aí na zona rural que está na periferia que está onde quer não contar a sua história ninguém vai contar com você vai dizer coisas que talvez nem seja exatamente aquilo e Carolina quando já estava depois de experimentar uma vida melhor viajar de avião para apresentar o livro não é apenas viajar de avião viajar de avião para apresentar o livro em outros países para autografar ela e linda e maravilhosa de novo ela ficou só com a ventinha porque ela tinha um problema respiratório não é e a asma foi enfraquecendo ela e ela percebeu que já estava chegando isso tudo é dificultado pelo nível de vida que ela levou dentro da dureza e ela então foi aumentando as vulnerabilidades do sujeito a fragilização do corpo porque o corpo precisa ser nutrido de boa alimentação de atividade física de boa leitura o corpo precisa de isso tá certo e aí ela vendo que estava próxima a partir ela diz adeus adeus eu vou morrer e deixo esses versos ao meu país não tá falando pro Brasil minha gente se é que temos o direito de renascer quero um lugar onde o preto é feliz olha o que diz Carolina Maria de Jesus adeus adeus eu como o filho e deixo esses versos ao meu país se é que temos o direito de renascer quero um lugar onde o preto é feliz ela está denunciando o que? a existência do preconceito racial do racismo então passados muitos anos pela morte na década de 70 não é? em 1977 só com andando e aí passados muitos anos a gente ainda vive a realidade do racismo nós a grande maioria nos estandes a gente sabe a gente ouve falar não é? tem gente que diz eu não sou racista mas a prática é racista tem gente que até fala em educação anti-racista mas usa palavras racistas não é? então é tipo quer me denegrir denegrir é uma palavra racista porque significa tornar negro quer me tornar negro? então se eu estou questionando quer me tornar negro quer dizer que eu não quero ser que eu estou pejorando que eu estou desclassificando viu só? a gente diz que é anti-racista usa palavras e tem comportamento que é racista Carolina Maria de Jesus já tinha denunciado isso né? e aí eu disse de outras escritórias e escritoras que existem além de Carolina Maria de Jesus eu tenho uma professora que é da rede municipal de educação de feira de Santana que é a professora Beth Mastos professora Beth Mastos é professora de língua portuguesa e a escritora também sabe que ela publicou esses dias nos cadernos negros número 43 e nesses cadernos dentre as corezias que ela publicou filmas que ela fez em homenagem a filha dela olha a gente escreveu da nossa realidade do nosso povo do nosso sentimento a professora Beth fez isso eu disse você pode fazer isso aí na periferia você pode fazer aí mais mais áreas rurais a plana você escrever direito sabe que se você escrever ali tá não tem problema não depois a gente faz a correção ortográfica mas escreva leia isso vai te empoderar e olha o que diz a professora Beth Mastos para a filhinha dela que tem quatro aninhos agora que ela diz pretinha safeta para maluco aqui tem samba em bala os dias cotidiano da casa da família da maternidade aqui tem uma pequena pretinha safeta que ama esse batuque ama o balanço da saia rodada e seu cabelo fresco solto ao vento ama a liberdade de ser quem é aqui o enegrecer desde sempre é cotidiano é educação a brincadeira aqui tem afeto aprendizagens bonitas bonitas a brincar que carregam a sua cor trazem o cotidiano suas relações seu lugar histórias lindas registram a identidade betinha pretinha pretinha de neve lulú o espaço infantil aqui tem o enegrecer em tudo que vive a mãe o pai a casa as brincadeiras as leituras as literaturas a música aqui tem educação antirracista e segue a poesia da professora Beth Barst então olha a professora Beth Barst que escreve a poesia homenageando a filha dela que é uma linda pretinha cabelo fresco e ela diz o cotidiano dessa menina que traz alegria para a vida dessa casa você aí que é aluna da EG escreva sobre o dia dia do seu querido do seu sobrinho da sua mãe da sua avó das coisas que você ouviu falar escreva você pode eu quero agradecer a oportunidade que nós tivemos de estar juntos mesmo estar nesse ambiente virtual nesse momento distante mas a mensagem e o recado fica dado não é? então eu sou professora Railda e espero em um momento presencial poder encontrar com vocês e trocar novas ideias sobre escrever sobre ler sobre contar a nossa própria vida e entender a vida de todos e aí eu trago para concluir uma grande escritora brasileira que ainda vive entre nós graças a Deus que é Conceição Evaristo que é uma história fantástica belíssima a família dela inspirou um pouco na luta de Carolina Maria de Jesus ao registrar a sua própria história né? e aí diz Conceição Evaristo o que os livros escondem as palavras ditas libertam então é preciso dizer as palavras saudações para você aluno aluno estudante da EJA saudações para você para sua comunidade para sua família e vamos libertar as palavras porque os livros escondem as palavras libertam ok? muita paz saudações para todos gratidão até a próxima afro abraço